Agosto Lilás, a campanha de combate à violência doméstica contra a mulher realiza mais uma ação aqui na cidade de Mossoró dessa vez na Unidade Básica de Saúde, Francisco Marques da Silva localizada na Lameira dos Cajueiros apoio à mulher, orientações e também um incentivo a denúncias contra a violência são algumas das pautas aqui realizadas É importante que todos participem, a sociedade em conjunto na luta no combate à violência contra a mulher É importante ressaltar que nós fazemos esse trabalho em parceria Patrulha Maré da Penha, juntamente com o Centro de Referência da Mulher e o Gizá da Violência Doméstica também, juntamente com os diretores das UBS que é importante, a gente faz essas ações voltadas tanto para as usuárias das unidades básicas de saúde quanto para as agentes de saúde que entendemos que a UBS é uma porta de entrada de todas essas mulheres que vivem o ciclo da violência No final de julho houve a lei, 18.144 de 28 de julho de 2021 que além de tipificar a violência psicológica como crime ela traz um programa de cooperação, o sinal vermelho que é aquele programa do X na mão que aquela mulher sofre violência doméstica ela pode estar colocando o X vermelho na mão como uma medida de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher E é importante ressaltar essa questão da violência psicológica porque muitas mulheres não entendem que sofrem esse tipo de violência acham que só existe a violência física mas não, a lei mesmo retrata a questão da violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial Camila, e como coordenadora da Patrulha Maré da Penha tem aumentado os casos, os chamados aqui na cidade de Mossoró? A mulher mossoróense, ela está mais consciente? Sim, com essa repercussão do Agosto Lilás, da campanha que a gente faz em conjunto com o CRM, Juizado e outras instituições, a gente vê um aumento, um aumento da procura desses serviços não só da Patrulha, mas o pessoal do CRM também visualiza um aumento da procura dos atendimentos Então é muito importante a gente, não só no mês de agosto, mas por todo o ano enfatizarmos essa questão da violência doméstica para que cada vez mais as mulheres denunciem É um momento muito importante para a gente da unidade estar recebendo as meninas da Patrulha Maré da Penha nesse enfrentamento e combate à violência contra a mulher É algo muito importante essa conscientização dos profissionais e bem como da população Então estamos muito felizes em receber a presença delas aqui na unidade Nós do Centro de Referência da Mulher atendemos mulheres vítimas de qualquer violência independente de ela ter feito ou não, bonitinho de ocorrência Nós orientamos, acolhemos, damos todo o suporte psicosocial e fazemos todos os encaminhamentos que ela necessitar Qual é o contato do Centro Mulher que eles possam estar prestando essa orientação também? É 3321 7521, esse telefone também é o WhatsApp, está sempre disponível São muitas mulheres atendidas no local? Isso, nós temos uma média diária de 3, que ainda é um quantitativo baixo Um dos motivos é a falta de informação Lá desde o início da pandemia parou de passar o ônibus Então isso também dificulta Muitas mulheres dependem financeiramente do marido Não tem como se locomover O que é necessário para que a mulher receba esse atendimento? Algum tipo de documentação que é preciso levar até o Centro de Referência da Mulher? Só documentos pessoais mesmo